Lembrando, a gente vai fazer uma pequena vivência, uma pequena conexão. Lembrando que quem estiver dirigindo, no way! É pra fazer se você estiver sentado no seu sofazinho, né? Porque às vezes a pessoa esquece, né? Que ela tá dirigindo, que ela tá fazendo alguma coisa que não é possível. Então, ele mostrou pra fazer uma pequena conexão. Então, podemos fazer? Claro. Então, vamos lá. Então, fechem os olhos. Imaginem que vocês estão andando num lugar em meio à natureza e tá com uma atmosfera cor-de-rosa. Tem árvores à volta, tem natureza, mas tem um ar assim, cor-de-rosa. Tem uma atmosfera cor-de-rosa. E vocês estão andando tranquilamente, passivamente. Amorosamente. E conforme vocês vão dando os passos, vocês vão enxergando ali na frente um baú. Você começa a se aproximar desse baú. Conforme você vai se aproximando desse baú, você vai chegando mais perto. E você percebe que você chega bem em frente a este baú. Você, então, se ajoelha em frente a esse baú e coloca a mão em cima desse baú. Dentro desse baú tem o nome de uma pessoa. Essa é uma pessoa que faz parte ou vai fazer parte da sua vida. É uma pessoa que tem relação com uma vida passada sua. É uma pessoa que, por algum motivo, está na sua vida. É uma pessoa que você veio para ajudar ou uma pessoa que veio ajudar você. Então, agora, tranquilamente, você vai abrir o baú. E vai ver esse nome. Algumas pessoas, ao invés de ver o nome, vai simplesmente ver a imagem da pessoa. Então, abra, veja o nome, acolha no coração, agradeça, sem nenhum tipo de rejeição, simplesmente aceite. Então, fecha o baú, se levanta, volte por esse caminho em meio à natureza, nessa atmosfera cordeirosa, tranquilamente, passivamente, amorosamente. E, enquanto você faz isso, mentalmente, permita que os seus mentores mostrem para você, durante o sono, o que mais você vai precisar saber sobre essa pessoa. Então, agradeça do fundo do seu coração. Respira fundo e, então, abra os olhos. Fizeram? Fizeram. Veio uma pessoa a mente? Sim. Eu fiz. Não era quem eu queria. Interessante. É uma pessoa que eu achei que eu já tinha resolvido. Não resolvi. Tudo bem? Tudo ótimo. Estão vendo o chat aqui. Fizeram, gente? Surpreendeu vocês? É bem interessante. E o que significa essa pessoa? Só para a gente entender. Então, é uma pessoa, pelo que eu entendi, é uma pessoa que é, para vocês terem conhecimento, para todo mundo ter conhecimento, que essa pessoa, ela tem relação com uma vida passada sua. Que é uma pessoa, ou que você precisa ajudar, ou você vai ser ajudado por essa pessoa. Ou seja, ou é uma pessoa que você tem karma com ela, ou você tem um dharma. Ou é um dharma, ou ao contrário do karma, uma missão de vida. Isso, uma missão positiva, ou é alguma coisa para resolver. Eu vi uma pessoa que é um karma. Eu achei que já estava resolvido. Tem gente falando que viu duas pessoas. Tudo bem, então. Tem que resolver com duas pessoas. Tem que resolver com duas pessoas. Ou tem um dharma. Eu vi o nome da minha mãe. Então, tá bom. Eu estou de bem com ela. Então, aí você sente no coração se... Ué, você tem uma missão com ela. É, se era uma missão ou se era um karma. Às vezes é só... Porque assim, a gente... A informação em si é neutra, né? Então, você tem que... Às vezes o nome te surpreende. Aí você tem que pensar assim... Nossa, o que aquela pessoa é para mim? Ela me vem como uma pessoa para me ajudar, ou eu ajudar a pessoa? Vem uma dificuldade ou vem uma... Ó, teve gente que falou que veio uma pessoa que não conhece. Pode ser. E agora? Vai conhecer. Que aí vai ainda aparecer na vida. Ah, se vem. Vai conhecer. Tem uns karma aí que aparecem no meio do nada. Guardem o nome. Guardem o nome. Porque depois... É, o nome... Acho que o rosto, né? A pessoa viu o rosto da pessoa. Pode ser. Pode ser. Às vezes também, a pessoa inconscientemente não quer ver, né? Aí aparece uma outra pessoa. Ou a pessoa pode ver uma pessoa de vida passada também, né? Não, agora virou aqui o... Literalmente abriu o baú. De quando? Porque está acontecendo de tudo. Por exemplo, está vendo aqui? E quando a gente vê uma pessoa que já desencarnou? Era a pessoa que era o karma ou o dharma. Tá, mas ainda tem missão, então? Não, está mostrando que aquela pessoa, para você, era uma pessoa na sua vida que foi um karma ou um dharma. Foi uma pessoa que você ajudou, que foi importante, ou vice-versa. Ou você foi ajudada por aquela pessoa. Foi a informação. Ele falou que ele estava mostrando uma informação para vocês. Então, mas isso quer dizer, então, que a missão foi cumprida? Aí você tem que refletir. Ah! Porque aí está um negócio. Isso, aí você tem que refletir. A história continua, às vezes, né? É, então... Aí você tem que refletir. Por exemplo, essa pessoa que eu vi, é uma pessoa que, na minha cabeça, estava resolvido. Pelo jeito, não está. Aí tem que trabalhar, né? É uma amiga. É, bastante gente falou que é amiga. Tem gente que falou que não conseguiu abrir o baú. Amigas e rivais. Aí que o carro está travado. O pai falecido. Então, eu vi o pai falecido. Então, a pessoa que viu o pai falecido, ela tem que refletir. Como foi o meu relacionamento com o pai? Né? Então, eu tive esse relacionamento com o pai. Foi um relacionamento bom? Se ele terminou bom, beleza, resolvido. Se foi um relacionamento que ele não terminou bom, o que significa? Que ficou mal resolvido. Então, tem aí uma informação. Era um karma que você não resolveu porque... Agora tem uma coisa. Pensa assim. Quando você não resolveu alguém, com alguém, uma coisa, isso é muito importante para a gente ganhar essa consciência. A sua versão anterior que não sabia disso, perdoe a sua versão anterior, porque a gente não sabia disso. Se você hoje soubesse disso, você faria diferente. Concorda? Então, a sua versão anterior que não sabia o que você sabe hoje, faria completamente diferente. E pessoas que viram pessoas famosas, tem alguma interferência? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Famosa? Aí, às vezes, a pessoa também... Às vezes, entra naquela situação que a pessoa... Confusão. Cria uma confusão. A pessoa, às vezes, cria uma ideia. Ah, eu tenho, sei lá... Vou casar com o bom jovem. Vou casar com o bom jovem, é... Entende? Muitas vezes, é uma fantasia que a pessoa cria. Tem gente que cria fantasias. Aí, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é. Porque não vai casar com o bom jovem, sai dessa. É, às vezes, não é isso, né? Então, é... E quem não viu nada? Pode ser uma criança, sim. Quem não viu nada? Não apareceu. Faz depois o exercício. Às vezes, a pessoa que é na pressa, na ansiedade, pode fazer depois. Faz com calma, bota uma musiquinha tranquila, fecha os olhos, pede proteção para o anjo da guarda, se coloca num tubo de luz e faz de novo. Esse exercício eu nunca tinha visto. Achei bem interessante. Tanto que ele falou, vou mostrar. Daí eu falei, não, peraí, deixa eu acessar. Daí ele mostrou um negócio rosa. Essa atmosfera rosa para mostrar. O ar rosa. Achei bem interessante. Então...